Pessoal, vamos entender a acusação de corrupção contra a Cristina Kirchner lá na Argentina. Tá pegando fogo essa história lá, hein? Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Luf77, Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a última notícia que saiu recentemente lá, que está dando a confusão danada, é a seguinte. Um ministro do governo atual da Argentina, lá do pessoal atual, estava fazendo uma entrevista. Aí quando acabou a entrevista, ele falou em off com o repórter que a Cristina Kirchner estaria envolvida em fraudes de um processo de licitação do gasoduto Nestor Kirchner. E daí, ou seja, ela estava levando dinheiro desse troço e teve confusão para a escolha da empresa que vai fabricar. Já foi feita a licitação agora no início do ano. Em tese, já vão começar a construção do gasoduto a qualquer momento. E, bom, o que é esse gasoduto? O gasoduto Nestor Kirchner é essa linha preta nesse mapa aqui. Ele vai ligar Tratayen com Salichelo e San Jerónimo aqui dentro da Argentina. E qual que é a ideia? A ideia é justamente ligar com toda a malha de gasodutos que tem aqui. Mas esse gasoduto vai ter uma capacidade muito maior do que esses outros gasodutos. Você está vendo que em tese já tem até um gasoduto que passa por aqui, outro que passa por aqui. Então, ligação já existe. Mas isso daqui vai ter uma capacidade muito maior. Inclusive, para o Brasil. Tem aqui a informação de que o governo Bolsonaro foi procurado alguns anos atrás para fazer parte desse projeto. Eles queriam que o Brasil se comprometesse a fazer um gasoduto daqui até Porto Alegre, de Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul. Está vendo a pontinha aqui do Rio Grande do Sul? Até Porto Alegre, de forma que esse gás que vem aqui dessa região, essa região aqui é uma região produtora muito grande na Argentina, chamada Formação Vaca Muerta. É uma região produtora muito importante. Então, vai tirar o gás daqui. Tem muito gás por aqui. E isso poderia ser vendido, inclusive, para o Brasil. Isso aqui é mais antigo. Isso aqui a gente está falando de 2020, essa conversa. Antes de ser viabilizado o gasoduto Nestor Kirchner, que está sendo construído agora. Eu tenho certeza que, se fosse outra gestão aqui do poder, a Argentina teria tudo o que ela precisa para expandir isso daqui. Mas não necessariamente isso é uma coisa ruim para o Brasil. A gente ter a possibilidade de comprar gás na Argentina pode ser, sim, uma boa alternativa. Afinal, quanto mais opções de compra, melhor. Nesse mercado sempre tem muito gás. Quem tem mais de um fornecedor sempre consegue preços melhores. Hoje em dia a gente acaba comprando quase tudo da Bolívia. Enfim, essa é a obra. Eu não estou dizendo que a obra seja ruim por si só e coisa e tal, mas é aquele negócio. O pessoal socialista, você sabe, não é só a questão de más decisões econômicas que eles tomam. Às vezes eles tomam boas decisões econômicas. Construir esse gasoduto provavelmente é uma boa decisão econômica. Mas sempre tem acompanhado a questão da corrupção. Olha que festa, olha que maneiro. Aí agora a ministra, a Cristina Kirchner, que é vice-presidente lá na Argentina, que é a cabeça do ministro, pediu a demissão dele. O ministro é o Matias Kulfas, que disse que tem essa informação e coisa e tal da participação dela nas fraudes de licitação do gasoduto Néstor Kirchner. Enfim, está uma confusão danada lá. Lógico que tem, lógico que tem. Esse pessoal da esquerda é todo mundo corrupto, a gente sabe disso. Como eu falo para vocês, o pior da corrupção não é o dinheiro que é gasto na corrupção. Isso é o de menos. Isso nem faz tanta diferença assim. Você olha a corrupção da Petrobras, da era Lula, do pessoal da Dilma e coisa e tal, que torraram o dinheiro, pediram um monte de coisa. O quanto que eles devolveram de dinheiro, de propina, você acha impressionante isso? Você acha que o prejuízo foi esse? Não, o prejuízo é muito maior. O prejuízo é coisas como aquela compra da refinaria lá em Pasadena, nos Estados Unidos, que para terem propina, eles fizeram uma decisão de negócio absurda. É esse que é o prejuízo da corrupção. O prejuízo real da corrupção é a decisão tomada errada, é o investimento errado visando a corrupção. Nesse caso aqui, eu não duvido nada. Por exemplo, outras novidades sobre esse... Diz aqui o Brasil 247, que será financiado pelo imposto de grandes fortunas. Que não. Que vai ser financiado pelo imposto. Nós vamos cobrar dinheiro dos ricos na Argentina. E isso que vai financiar o gasoduto Nestor Kirchner. Só que, na prática, é o apoio chinês, meu amigo. Quem está financiando isso daí, essa daí é mais uma obra financiada pelo governo chinês no final das contas. Você lembra que o Alberto Fernandes esteve lá na China no início do ano, também no início desse ano? Pois é, foi lá justamente negociar com o Xi Jinping. A gente falou sobre a questão da Argentina entrando no Belt and Road Initiative, ou seja, naquele programa de investimentos da China no mundo todo e coisa e tal. E, pois é, é isso daí que vai entrar. Quem vai pagar aqui é a China mesmo. Os argentinos vão ficar devendo para a China. Devendo muito sério. E esse imposto para grandes fortunas aqui, na verdade, vai entrar para o bolso dos políticos mesmo, como é sempre. Todo imposto, no final das contas, acaba sendo gasto com político, com politicagem, com besteira, com dinheiro indo para o bolso desse pessoal, né? Enfim, essa é a situação lá na Argentina. Está bastante complicada lá. A ameaça, a Cristina Kirchner, é real. Mas você lembra, né? Já teve promotor que estava acusando ela e acabou assassinado, né? O negócio lá, o pessoal costuma ser bastante duro com esse pessoal lá na Argentina. Ninguém vai meter a mão na roubalheira dos políticos argentinos. Os peronistas lá, os esquerdistas da Argentina, eles formam um clubinho lá e não querem dar o poder para ninguém. Se for preciso matar, eles matam. Então, realmente, é uma coisa bastante complicada isso lá, né? Inclusive, uma outra curiosidade que está acontecendo também é que o governo argentino está avançando com a ampliação do STF de lá. E parece que vai sair. O STF de lá tem sete ministros que tomam decisão. É como o STF daqui, um pouquinho menor, coisa e tal. Aí, o que eles falaram? Ah, não, a gente quer garantir a inclusão de mulheres. É, porque é um absurdo, o STF deles lá só tem, a maior parte é homem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ampliar o número de cadeiras do STF para 25, saindo de sete para 25, de forma que a gente possa incluir 12 mulheres nisso daí, para ficar meio a meio a composição do STF lá da Argentina, né? Só que quem é que vai escolher esses ministros do STF? Pois é, o governo atual também. Olha que maravilha, né? Mas aí fica até a dica para o Bolsonaro. Aí, Bolsonaro, é só uma saída para o STF, se chegar no segundo mandato, o STF continuar com esse monte de coisa, você lembra que, não, olha só, cara, a gente tem que fazer um STF qualitário, temos que botar mulheres no STF. Então, vamos duplicar a capacidade e eu vou indicar um monte de mulheres, que aí pronto, fica tudo equilibrado. Olha que maravilha, né? Fica a dica aí para o Bolsonaro disso daí. Eu estou falando de forma irônica, tá, gente? Gente, eu acho isso um absurdo, isso seria um atentado, na verdade, esse tipo de medida de aumentar o STF. É coisa que, tipicamente, a esquerda faz, porque para ela não tem problema, para eles eles acham que estão se justificando numa... que eles são melhores para o povo, então podemos fazer isso, que não tem problema. Mas você sabe que isso é uma coisa não sustentável. Se você aumentar o número de membros na Suprema Corte agora, quem garante que o próximo presidente de outra ideologia não vai aumentar de novo para ele ter maioria no STF novamente? E aí acabou que você fica com uma bagunça completa no STF, acaba igual o STF da Venezuela, que, se não me engano, no momento tem 35 juízes. Meu amigo, tem muito tribunal aqui no Brasil que não tem 35 juízes na corte, né? Enfim, não pensando bem, não tem não. Mas enfim, não interessa. De qualquer forma, é muito grande para o STF, né? Enfim, é para lembrar o pessoal dos riscos da esquerda no poder. A esquerda tem... a Argentina mergulhou numa crise enorme, a gente tem falado pra caramba aqui dos problemas lá na Argentina, inflação em 60% ao ano, uma coisa completamente fora de controle, a economia desabando por conta das decisões esquerdistas por lá. Mas lembra, além disso, além disso, isso é o pior para mim, o pior é a condução econômica. Além disso, tem essa parada aí da corrupção. Vocês sabem minha posição? Eu acho que corrupção, do ponto de vista libertário, não tem problema nenhum. Quanto mais o Estado fizer decisões ruins, melhor. Não tem problema nenhum, deixa acabar. Agora, é um fato que desperdiça dinheiro do contribuinte, né? O dinheiro roubado de você acaba sendo jogado fora. Agora, essa é a verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.